Salve, salve aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter. Prazer, meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo, pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixa o seu like aí no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho. Lembrando que todos os dias às 15h30 e às 19h30 tem vídeo novo aqui no canal, então não fica de fora, ativa o sininho, deixa o like, se inscreve aí, tá bom? E hoje, pessoal, eu vou falar um pouco aqui sobre o aplicativo Smart Mail, tá? Tem o aplicativo Smart Mail e o Web Smart Mail, tá? Eu baixei o aplicativo Smart Mail aqui no meu celular com o intuito de criar um Mail, tá, pessoal? Por que que eu quero criar um Mail? Eu estou fazendo o cadastro aqui em outros aplicativos de entrega, tá? Porém, esses aplicativos, eles exigem Mail, tá? Então, pra você, pra eu conseguir concluir o meu cadastro nesses aplicativos, eu vou precisar do Mail, tá? Eu estou tentando me cadastrar aqui na Log, tá? O pessoal fala que é muito bom esse aplicativo, tá vendo ali, ó? E aí, Lucas, beleza? Chegou a hora de enviar seus documentos pra gente. Veja abaixo o que precisa ter na mão para continuar seu cadastro aqui no aplicativo. O CNH, somente a definitiva, MEI e documento do veículo. Beleza. Aí eu entrei em outro aplicativo aqui, pessoal, são vários aplicativos que existem, tá? Pra você obter uma renda extra. Então, aqui no canal, eu friso bastante isso, tá? O canal tem o intuito de poder auxiliar vocês e até me auxiliar também, porque a dúvida de vocês pode ser a minha e a minha dúvida pode ser a de vocês também. Então, a gente vai se ajudando aqui no canal, beleza? Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários aí, que a gente vai trocando informações, tá bom? E vai um ajudando o outro. E vamos lá, então, pessoal. Aqui, ó, cadê? Deixa eu ver o outro aplicativo que eu baixei aqui, que pede MEI também. Tá, deixa eu ver... Cadê ele? Ué, tá aqui? Deixa eu verificar aqui, só um instante. Só um instante. Aqui, ó, clique em entregas, tá? Parece ser um aplicativo muito bom também, tá? O meu cunhado, ele enviou pra mim o link. E... Aí ele pede MEI também, tá? Tem pra modalidade a pé, de bike, de carro, tá? De van, de caminhão, tá? Então, ó, tem uns valoresinhos bacanas aqui. Tá? E pra se cadastrar aqui, ó, ele pede o MEI, tá? A pé ou bike. Deixa eu ver se a pé ou bike ele pede. Pede, ó lá, ó, certificado MEI de microempreendedor individual, tá? Então, assim, é... Pra pé ou bike, não precisa de CNH, tá? Então, aqui, só manda só o RG, tá? E aí ele pede o MEI, foto do extrato bancário e tal. Então, pra esses aplicativos, eu vou criar o MEI aqui, tá? E eu quero que vocês me acompanhem aqui no aplicativo SmartMEI. Eu baixei o aplicativo SmartMEI aqui, pessoal, e eu não sabia que na minha conta tinha um saldo de R$39,60, tá? Então, eu já vou aproveitar aqui e vou sacar esses R$39,60 pra minha conta, que eu não sabia que tinha. Adicionar ou escolher, ó. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Escolher ou adicionar conta, tá? Eu vou escolher minha conta aqui, ó. Tá? Do Banco Itaú. Vou continuar. E aqui, ó. É... Eu não vou poder sacar todo o dinheiro, tá? Tá vendo? Eu cliquei ali, ó. Saldo em conta. Eu vou clicar ali no... No ponto de interrogação. E vai aparecer aqui, ó. Esse sal... Esse é o saldo que você tem em conta. Você consegue transferir R$32,60. Que é seu saldo menos a tarifa de transferência, que é R$7,00. Ou seja, toda vez que eu transferir, pessoal, é cobrado uma taxa de R$7,00, tá? Quando eu for transferir da Smart Mail pra minha conta corrente. Ou poupança, tá? Então, eu posso transferir R$32,60. Vamos lá. R$32,60. Vamos lá. Vamos ver se dá bom. Transferir? Transferir. Aqui ele pede pra eu digitar o número do PIN, tá? Foi um PIN que eu cadastrei quando eu baixei o aplicativo. Então, esse PIN é pessoal. Vou dar uma pausa aqui pra digitar esse PIN, tá bom? Pronto, pessoal. Eu já digitei o PIN. Tá? E aí ele falou. Aguarde a aprovação do banco. Após as 14 horas, a transferência será processada... Após as 14 horas, a transferência será processada no próximo dia útil. Fique tranquilo. Avisaremos pelo aplicativo. Aí eu só venho aqui em terminar. E... Acabou. Foi transferido. Vamos ver aqui se foi. É. Foi transferido. Tá? Vamos ver aqui. Saída. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente cobrança. Transferir. Conta. Preciso. Pular, pular, pular. Então... Esse foi o valor transferido, tá? Então... Só aguardar agora, tá? Tá aqui, ó. No meu extrato. Transferência enviada. Taxa de transferência. Falha na transferência de dinheiro. Enfim. Foi transferido. Vamos lá agora, pessoal. Vamos criar um MEI, tá? Eu quero criar um MEI. Deixa eu vir aqui em controle. Emitir nota. Início. Não. Obrigações. Deixa eu ver se... Emitir notas fiscais. Recurso não habilitado. Esse recurso... Tá. Contas. Pagar. Emitir cobrança. Problema com o ADAS. Estamos abrindo uma empresa. Espere mais um momento. E você poderá usar essa função. Ok. Caramba. Onde que foi que eu vi mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Deixa eu fechar aqui que tem bastante aba aberta. Vamos lá. Vamos abrir novamente o aplicativo que ele tá travando. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários aí, por favor, tá? Aqui, ó. Sem empresa cadastrada, você precisa ter uma empresa para acessar essa área. Cadastre a sua MEI ou abra uma agora com a SmartMEI em menos de 5 minutos, tá? Então, ó. Se eu puxar pro lado aqui, ó. Ele já vai me dar essa opção, tá? Que é obrigações aqui, ó. Tá? Eu venho aqui em obrigações. E ele vai aparecer essa opção aqui. Eu vou clicar aqui pra ver a situação com o governo. Indica que você possui alguma pendência com o governo, tá? Pague seus impostos em dia e faça a declaração anual para evitar perder seus benefícios. Ou seja, tem que pagar os impostos pro governo, tá? Ó, total de entradas. Aqui tem todo o controle, tá? Da sua empresa. Então, eu vou tentar abrir uma MEI aqui. Vamos abrir. Antes de prosseguir, tem em mãos os seguintes documentos. RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência, tá? Eu coloquei aqui, ó. Nome fantasia, tá? Eu vim aqui. Minha MEI. Coloquei o nome fantasia. Nome fantasia é como você gostaria que sua empresa fosse conhecida por seus clientes. Se preferir, você pode deixar essa informação em branco. Não, eu vou deixar Lucas Nacre. Avançar. Tá, aqui, ó. Escolha qual atividade principal a sua empresa vai fazer. Digitador, ceticista, motoboy. Não. Eu vou colocar outra atividade. Eu vou colocar entregas. Entregas. Entregador de malotes. Isso. Eu vou deixar entregador de malotes, tá? Porque eu vou trabalhar na área de entrega. Aqui eu vou colocar o meu CEP. Tá? Eu vou colocar aqui e já volto aí no vídeo, tá, pessoal? Beleza, pessoal. Já preenchi aqui. Eu vou avançar aqui, tá? Permitir que o aplicativo, a SmartMate, tire fotos e gravídeos. Permitir. Eu vou precisar tirar a foto dos documentos, tá? Então, aqui, ó. Vou precisar tirar uma selfie do meu rosto. Eu preciso tirar uma foto do comprovante de residência. Pode ser uma conta, né? E preciso tirar a foto da frente da CNH ou RG com o CPF. E o verso da CNH ou RG com o CPF. Tá? Então, eu vou fazer todo esse procedimento aí agora. E já volto aí no vídeo com vocês, tá bom? Pronto, pessoal. Já enviei todos os documentos aqui. Agora eu vou finalizar aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Deixa eu finalizar. Avançar. Tá. E aí? E agora? Meus dados. Avançar. Avançar. Número do RG. Vou digitar aqui, pessoal. Já volto aí. Então, pessoal. É que agora tá pedindo o número do título de eleitor, tá? Eu vou colocar aqui o número e já volto aí. Ó, ele tá perguntando agora se eu declarei o imposto de renda como pessoa física nos últimos dois anos, tá? Não declarei. Então, vamos lá. Avançar. Colocar o CEP. Beleza. Coloquei o CEP. Apareceu meu endereço. Só coloquei o número da minha casa. E aí, agora vamos avançar. Nome fantasia. É Lucas Nacre. Trigador de malotes. Avançar. Avançar. Beleza. Para que a foto do seu documento seja aceita. Centralize o documento. Tenha certeza que os dados estão legíveis. Entendi. Tá, finalizar. Eu já mandei já. Ah, agora sim, ó. Agora vai abrir aqui, ó. Tá, vamos abrir. Vamos finalizar aqui. Você confirma a abertura de e-mail. Ao confirmar este pedido, você está ciente que abriremos uma e-mail no seu nome. Confirmar. Tá. E aí? Tá verificando os dados, tá? Tá aqui, ó. Validando os seus dados. Então, agora é só aguardar, pessoal. Não tem muito o que fazer, não. Provavelmente eles vão mandar uma resposta no meu e-mail. E vão confirmar aí a abertura do MEI. Ou não, né. Então, agora é só aguardar, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixem aí nos comentários. Que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.